E para fortalecer ainda mais o comércio pesqueiro do país, a indústria da pesca vai pagar menos impostos. Foi o que disse hoje Marcelo Crivella no programa. Bom dia, ministro. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, tirou tributos para toda a indústria pesqueira. Ela hoje não precisa mais pagar sobre os seus funcionários o INSS. As empresas não precisam pagar mais. Elas vão pagar agora 1% sobre o faturamento total. E isso já injeta nas nossas empresas para novos investimentos 50 milhões de reais. E para levar tratamento médico às colônias de pescadores de todo o país, foi firmado um acordo com o Ministério da Saúde. Ao todo serão 27 viaturas.